Eu estudei sempre em colégio de padres e tive a oportunidade de aprender o canto gregoriano. Que lindo, que eu gosto. É, que você sabe que tem uma economia muito grande de melodia para uma extensão grande de palavras. Então eu creio que na origem, assim, da minha forma de cantar, não digo exatamente o meu timbre, mas nesse detalhe de utilizar uma quantidade grande de letra para uma melodia mais econômica, eu creio que vem disso, vem daquele canto religioso dos monges que eu era obrigado a cantar na escola. Então já sei, já sei agora, agora já sei porque eu gosto tanto. Agora, os seus trabalhos chegaram antes do intérprete Belchior, né? Elis Regina consagrou duas grandes composições suas, o Falso Brilhante e aquela outra. É, na verdade, desse ponto de vista eu tive uma sorte muito grande porque antes mesmo de eu gravar a minha própria música, eu tive música gravada por Elis no show Falso Brilhante, a música Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida. Era essa. O Rei Roberto já tinha gravado também a música Mucuripe, que fiz em parceria com o Raimundo Fagner. E Ivanoso, Antônio Marcos, Neymato Grosso, tantos outros que, assim, ampliaram com a sua palavra, a sua interpretação, aquilo que estava de uma forma muito peculiar dita na minha voz. Legal, eu tenho uma verdadeira admiração por você, mas eu queria também que você cantasse, porque eu sei que o Belchior é uma das pessoas muito bem preparadas. Ele canta a sua região, mas canta acima de tudo o Brasil. Ele é uma pessoa com compromisso com a cultura musical deste país. Eu gostaria que você nos lembrasse uma música que, para mim, das coisas mais lindas da música popular brasileira, gravada pelo Roberto, que é o Mucuripe. Vamos lá. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de escado, paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no campo, ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco. O meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco. O meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco, ainda era flor. O meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco, ainda era flor. O meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco, ainda era flor. O meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco. O sorriso ingênuo e franco. O sorriso ingênuo e franco, ainda era flor. para que essas coisas possam acontecer como eu torci para que a gente pudesse levar toda essa emoção exatamente a alguma coisa que se passa pela nossa alma e tem outra música que eu emenda já não vou nem falar porque eu não quero nem interromper Como Nossos Pais é bárbaro, vai lá maestro Não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo viver é melhor que sonhar e eu sei que o amor é uma coisa boa mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Eita, nós Eu quero te dizer uma coisa sobre essa música Por favor Foi essa música que que recebeu assim da voz de Elis da emoção de Elis toda a grandeza todo o significado dela Sem Elis realmente teria sido impossível dizer essas palavras com essa facilidade e possivelmente com a aceitação que hoje elas têm por toda a força por toda a emoção por tudo que Elis foi para a nossa geração e por tudo que ela continua sendo e por tudo que ela continua sendo como inspiração interpretativa e vigor emocional para a música popular Quando você chegou quer dizer na verdade nós temos a sua obra através de todos esses intérpretes mas de repente chega um homem dizendo e é por isso que eu comecei falando eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso dá-se uma dá-se uma forma daquele homem despenteado daquele homem que pouco importa a roupa pouco importa o perfume pouco importa o automóvel o que importa é a consciência da passagem da missão que nós temos na Terra é por aí que você pensa? Com certeza e principalmente porque identificamos logo de entrada na carreira como um rapaz latino-americano queria dizer adotar definitivamente a cultura latina a cultura latino-americana incluir o Brasil nisso e toda a emoção que tem de falarmos e de cantarmos uma língua latina você mais do que eu sabe que hoje no mundo todo a música está dividida entre o universo anglo-saxônico e o universo latino é isso mesmo do qual fazem parte o português o espanhol as línguas crioulas é e eu quis então adotar como personagem esse dado que com certeza desenhava também toda uma poética e todo um pensamento do meu trabalho mas você você realmente conseguiu vamos ouvir gente vamos ouvir latino-americano vamos lá eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vindo do interior mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia tudo é divino tudo é maravilhoso é isso o recado quer dizer o recado foi dado com tanto amor com tanta firmeza eu acho que ninguém tem mais dúvidas hoje mas essa é a marca é essa coisa que não pode haver nenhum lobby não pode haver nada que nos retire deste caminho e uma das coisas eu pedi para a Ivonete eu quero muito entrevistar o Belchior e eu vou dizer uma frase que a Amália Rodrigues me disse antes de conhecer já sabia que eras boa pessoa porque só as boas pessoas vêm ao mundo com essa lucidez com essa com essa luz que que não é artificial porque às vezes nós quando vamos fazer um show nós pedimos um caminhão de luzes um caminhão de coisas e de repente nós nos escondemos nós desaparecemos e você fez exatamente o contrário deixou que a luz do teu coração brilhasse e eu estou fazendo essa referência porque o latino americano deixa muito claro este sentimento esta forma de que nada mais importante do que essa luz natural certo Belchior? eu te agradeço essa consideração não exatamente assim no que me toca pessoalmente mas porque essa consideração se estende definitivamente a sensibilidade a emoção ao prestígio ao vigor à força da música popular brasileira que vem sendo ao longo de toda a sua história o assim o cenário de apresentação da emoção da importância do destino do sonho da utopia do nosso povo é com certeza reconhecidamente aqui no mundo todo a música popular brasileira representa o que de melhor o povo brasileiro pode decantar pode sedimentar pode requintar durante todo o tempo da formação de sua cultura maravilha maravilha então nós vamos sabe agora maestro paralela meu filho deixei para o final dentro do carro sobre o trigo a 100 por hora oh meu amor só tens agora os carinhos do motor e no escritório em que eu trabalho e fico rico quanto mais eu multiplico diminui o meu amor em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar passa as praças viadutos nem te lembras de voltar de volta de volta de volta no corcovado quem abre os braços sou eu copacabana esta semana sou eu como é perversa a juventude do meu coração que só entende o que é cruel o que é paixão que fantástico Belker nós estamos nos aproximando de uma data muito importante do Brasil final de milênio o que é que você gostaria comemorar ou juntar na comemoração dos 500 anos o que é que você gostaria que acontecesse neste meu século eu eu creio que é fundamental dizer isso que o o Brasil complete definitivamente o seu ciclo de libertação o seu ciclo de liberdade total para os seus cidadãos e que possamos conseguir minimamente aquele sonho né que todos nós cidadãos brasileiros tivemos no no começo na formação do nosso país ou seja que que o brasileiro possa sentir orgulho do seu lugar e sentir o orgulho de cidadão de pessoa integrada com o restante do mundo e enfim gozando dos direitos plenos da sua liberdade e se afirmando realmente com com poder e vigor de nação importante no mundo é isso aí é o que nós todos desejamos sabe o que é que eu desejo para você muita paz que Deus te abençoe eu vou cantar para você não é eu só vou lembrar uma música porque eu não podia deixar registrar a tua a tua passagem pelo nosso programa foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão um gole de conhaque aquele tom em teu citim que coisa adolescente de amistim foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão um gole de conhaque um gole de conhaque aquele toque em teu citim que coisa adolescente James Dean foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão agora ficou fácil todo mundo compreende aquele toque Beatles I wanna hold your hand agora ficou fácil todo mundo compreende aquele toque Beatles I wanna hold your hand aquele toque Beatles I wanna hold your hand Beleza maravilha parabéns meu querido pai parabéns maestro Silmar um beijo e parabéns por esse arranjo e acima de tudo por esse momento muito especial na televisão prazer alegria emoção e amor sempre estar com você aqui e parabéns pela linda mensagem musical que você nos deixou muito obrigado aplausos